E aí, ursinho, tudo bem? Fala, Ivan. Tudo em ordem aqui? Então, eu vim que tem que falar... Ai, 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 exatamente. Ai, 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 é. Olha, pra quem não conhece o nosso Twitter, arroba Bitcoinheiros, tem o primeiro tweet ali que tem na capa do Twitter dos Bitcoinheiros, inspirado no James Unlop, que é um Bitcoinheiro das antigas. Diz assim, né? Bitcoinheiro das antigas. A primeira pergunta é, em quem devo confiar em ninguém, nem nos Bitcoinheiros? Por isso que a gente sempre fala, né? Faça sua própria pesquisa, vá atrás de material de estudo, não confie em ninguém. Quando devo vender? Nunca. O preço está caindo porque, qualquer que seja a sua pergunta, não. Como aprendo mais? E aí tem o YouTube, o Instagram dos Bitcoinheiros. E agora os Bitcoinheiros têm podcast, né? A gente está ficando legal o negócio. É isso aí. Daqui a pouco, em breve, estará aí na sua plataforma. Não precisa entrar num site específico e tal, só buscar Bitcoinheiros na plataforma aí que você já usa para escutar seus podcasts. Dentro de uma semana, duas semanas, acredito, a gente já vai estar em todas as plataformas aí. Então, podem aguardar. Quem prefere escutar Bitcoinheiros indo para o trampo e tal, no carro, enquanto está dirigindo aí no trânsito aí dessa selva de concreto aí que vocês vivem, vale a pena escutar os Bitcoinheiros aí no caminho também. É isso aí. Então, volta ali, Dov, no tweet. Aí. E aí veio um ser e respondeu aí em cima do nosso tweet, né? Que era um tweet educativo ali. Não era nem para gerar polêmica, mas ele respondeu aí. Manda aí, urso. É lá, ele escreve, né? Quando eu devo vender, né? Nunca. O que está escrito lá em cima. Péssimo conselho. Não é conselho. É. Como ficou provado... Conselho é com S. Amigo. Como ficou provado, né? Ao vermos a Bitcoin cair dos 20k para os 3k, né? E aí eu fiquei... Eu que não me aguentei lá, né? Podia ter ficado quieto, deixado... Não tive que responder. É muito fácil, né? É hindsight aí, depois que aconteceu, né? É muito fácil, né? Você falar. Devia ter vendido os 20k, né? Todo mundo deveria ter vendido os 20k, né? Ou aos 15k, ou aos 10k, sei lá. Hoje, né? É fácil você achar que você deveria ter vendido. O problema é, tipo, antes disso, ele passou de 1k para 2k. Você deveria... Se você tivesse comprado antes, teria vendido a 2k? Ou nos 3k? Ou nos 6k? E aí depois você vê que continua subindo. Você ia comprar de novo? Cara, se você não é trader, meu... Trader, você não está, né? Fazendo trade dia a dia, se a sua profissão não é... Estar tratando com gráfico, olhando essas coisas. A melhor dica que a gente pode dar para os bitcoinheiros, né? Que a nossa visão é que o bitcoin é algo para longo prazo, né? Não para especulação de curto prazo. É fazer ródulo, né? Segurar a bagaça, meu... Continua a sua vida. Seja produtivo. Faça outras coisas. E... E... Continua a sua vida. Isso aí. A gente fala, não sou trader, abraço. Não sei o cara continua, né? Acho que ficou claro aqui o que... Qual era a nossa, né... Mensagem ali em cima. Continua. Não sei qual é a motivação dele. É, acho que a lição que fica... Eu não conheço. Acho que ninguém daqui conhece exatamente o Crypto Kasparov. Quais são as intenções. Enfim, não cabe a gente julgar porque a gente realmente não... Não conhece. Mas acho que é uma lição em linhas gerais que fica para quem acompanha os Bitcoinheiros. Tomar cuidado quando você receber algum tipo de mensagem. Talvez principalmente de trader, né? Contando sucessos de trades passados e garantindo sucesso de trades futuros. Porque você não sabe qual a intenção daquela pessoa. Se você conhece ou não conhece ela. Qual a intenção. Se ela está querendo te manipular para algum lado. Querendo manipular o mercado. Então, cuidado. Fica alerta, né? Acho que essa é a lição. De novo, a gente não conhece o Crypto Kasparov. Mas tomem cuidado porque... Acho que acontece, né? É, e ele fala aqui, né? Foi fá para ele, né? Que é um grande gênio. Um grande trader, né? Foi fácil executar. Ele é o cara... Acho que é o único, um dos poucos aí que vendeu no topo aí. Grande parabéns para ele, né? Ou não, né? Isso é o que a gente está falando. Não dá para saber, cara. Trader é trader. Fica esperto aí. Se alguém aí aparecer para você falando que vendeu no topo. Que tem resultados garantidos. Desconfie. Ninguém tem resultados garantidos. Ninguém sabe prever o futuro. E quem dizer que sim, que é fácil quando se dedica. Quando se requer estudo. O caramba. Todas essas baboseiras aqui, né? Na minha opinião. Porque ele fala, né? Que Rodel não compensa, né? Para mim, ele está totalmente equivocado. Nada. De tudo. Já está. Já está. Mostra. Eu acho que,弟. Já está. Eu acho que... Eu sou. Eu acho que eles... Você ainda é... Eu acho. Eu acho que eu acho Griffin. Eu acho que não é... Eu perceboiyação. Eu acho que é um soy mío. Eu acho que eu sei que achar em esse mundo ia estar... Obrigado.